O Hospital Semil promoveu na noite de ontem uma animada festa do Dia das Crianças que reuniu cerca de 70 pequenos, todos filhos de colaboradores, em um evento especial e em ambiente projetado para garantir a diversão das crianças. O evento proporcionou um dia inesquecível para os baixinhos de 0 a 13 anos, recheado de brincadeiras, sorrisos e muita animação. Toda a festa organizada pela Comissão de Humanização do Hospital. Mais uma vez a Comissão de Humanização trouxe essa proposta de projeto para trazer os filhos dos funcionários. Um dia especial, que é o Dia das Crianças, e a nossa ideia foi proporcionar um momento para eles, criando uma memória. Então nós trouxemos eles aqui para um salão de festa, onde eles podem brincar, se conectar com outras crianças, fazer novas amizades, trazendo essa ideia de proximidade do trabalho dos pais, porém, num lugar diferente, num lugar mais apropriado para eles. Então, como você pode ver, é que eles podem brincar, eles podem descarregar as energias, se renovar, coisas que crianças gostam. Por outro lado também são servidos aí, algumas comidas aí, que a criançada adora. Exatamente, cachorro quente, refrigerante, beijinho brigadeiro, doces, e para poder complementar esse momento especial para eles, pensado com todo carinho. Agora aqui também tem vários brinquedos, né? Isso é um mundo aí para as crianças. Sim, é um momento em torno de 70 crianças. É um momento, assim, que as crianças podem brincar, podem se desenvolver também, que nós estamos pensando também nessa questão, né? E um momento, assim, onde eles possam explorar, né? E que isso venha realmente, como eu disse, criar memórias. A festa recebeu a aprovação dos pais, que destacaram a importância da iniciativa para fortalecer os laços entre os colaboradores e suas famílias. A festa do Dia das Crianças já é uma tradição no Hospital Semil. Uma valorização, né? Tanto dos funcionários e das crianças. A gente sente que o hospital também tem carinho por eles, porque há muitos anos eles têm essa tradicional festa para os filhos dos funcionários e os nossos sempre vêm e saem muito felizes. Os irmãos Davi e Gabriel Azarias também aprovaram a festa. Eles se divertiram bastante na piscina de Bolinhas. Está muito divertido hoje. Está muito legal hoje, né? E está muito legal hoje. Que legal! Eu fui para... Eu desci ali. E eu fui naquele. Foi naquele. Essa é a essência da humanização do Hospital Semil. A nossa humanização é pautada nesse acolhimento, nesse amor pela vida, aproveitando as datas, né? Trazendo aí os recursos que nós temos disponíveis para gerar esse acolhimento, esse respeito e esse carinho com o colaborador e com os demais, né? Sua família, trazer para perto. Porque nós somos uma família, né? Nós somos o amor pela vida. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.